Oi, pessoal! Bem-vindos à aula de História do Brasil. Hoje vamos falar um pouco sobre a história da escravidão negra no Brasil. Não existem registros precisos dos primeiros escravos negros que chegaram ao Brasil. A tese mais aceita é que lá por 1538, agricultores envolvidos com o pau-brasil teriam traficado para a Bahia os primeiros escravos africanos. Eles eram capturados nas terras onde viviam na África e trazidos à força para a América, em grandes navios, em condições miseráveis e desumanas. Muitos morriam durante a viagem através do Oceano Atlântico, vítimas de doenças, de maus tratos e da fome. Os escravos que sobreviviam à travessia ao chegar ao Brasil eram logo separados de seu grupo linguístico e cultural africano e misturados com outros de tribos diversas para que não pudessem se comunicar. Seu papel de agora em diante seria servir de mão de obra para os seus senhores, fazendo tudo o que lhe ordenassem sob pena de castigos violentos. Além de terem sido trazidos de sua terra natal, de não terem nenhum direito, os escravos tinham que conviver com a violência e a humilhação no seu dia a dia. A minoria branca, que era a classe dominante socialmente, justificava essa condição através de ideias religiosas e racistas que afirmavam a sua superioridade e os seus privilégios brancos. As diferenças étnicas funcionavam como barreiras sociais. O escravo tornou-se mão de obra fundamental nas plantações de cana-de-açúcar, de tabaco e de algodão, nos engenhos e, mais tarde, nas vilas e nas cidades, nas minas e também nas fazendas de gado. Além de mão de obra, o escravo representava riqueza. Era uma mercadoria que, em caso de necessidade, poderia ser vendida, alugada, doada ou até mesmo leiloada. O escravo era visto na sociedade colonial também como símbolo do poder e do prestígio dos senhores, cuja importância social era avaliada pelo número de escravos que possuíam. A escravidão negra foi implantada durante o século XVII e se intensificou entre os anos de 1700 e 1822, sobretudo pelo grande crescimento do tráfico negreiro. O comércio de escravos entre a África e o Brasil tornou-se um negócio muito lucrativo. O ápice do fluxo de escravos negros pode ser situado entre 1701 e 1810, quando mais de um milhão de escravos africanos foram desembarcados nos nossos portos coloniais. Nem mesmo com a independência política do Brasil, em 1822, e com a adoção de ideias liberais pelas classes dominantes, o tráfico de escravos e a escravidão foram abalados. Nesse momento, os senhores só pensavam em se libertar do domínio português que os impedia de expandir livremente seus negócios. Ainda era interessante para eles preservar as estruturas sociais, políticas e econômicas vigentes. Portanto, era interessante manter a escravidão. Ainda foram necessárias algumas décadas para que fossem tomadas medidas para reverter a situação dos escravos. Vale lembrar que não eram todos os escravos que se submetiam passivamente à condição que lhe foi imposta. Haviam fugas, resistências e revoltas, que sempre estiveram presentes durante o longo período da escravidão. Existiram centenas de quilombos dos mais variados tipos, tamanhos e durações. Os quilombos eram criados por escravos negros fugidos que procuraram reconstruir neles as tradicionais formas de associação política, social, cultural e de parentesco existentes na África. O quilombo mais famoso pela sua duração e resistência foi o de Palmares, estabelecido no interior do atual estado de Alagoas, na Serra da Barriga, sítio arqueológico tombado recentemente. Esse quilombo se organizou em diferentes aldeias interligadas, sendo constituído por vários milhares de habitantes e possuindo forte organização política e militar. No desenvolvimento do regime escravocrata no Brasil, observamos que os negros trazidos para o espaço colonial sofriam um grande número de abusos. A dura rotina de trabalho era geralmente marcada por longas jornadas e a realização de tarefas que exigiam um grande esforço físico. Dessa forma, principalmente nas grandes propriedades, observava-se que o tempo de vida de um escravo não ultrapassava o prazo de uma década. Quando não se submetiam às tarefas impostas, os escravos eram severamente punidos pelos feitores, que organizavam o trabalho e evitavam a realização de fugas. Quando pegos infringindo alguma norma, os escravos eram amarrados no tronco e açoitados com um chicote que abria feridas na pele. Em casos mais severos, as punições poderiam incluir a mutilação, a castração ou a amputação de alguma parte do corpo. De fato, a vida dos escravos negros no espaço colonial era cercada pelo signo do abuso e sofrimento. Entretanto, não podemos deixar de salientar que a população negra também gerava formas de resistência que iam contra o sistema escravista. Alguns escravos organizavam episódios de sabotagem que prejudicavam a produção de alguma fazenda. Em outros casos, tomados pelo chamado banzo, os escravos adentravam um profundo estado de inapetência que poderiam levá-los à morte. Ou seja, eles literalmente passavam fome até morrer, porque isso era melhor do que ser um escravo. Não suportando a dureza do trabalho ou a perda de laços afetivos e culturais de sua terra natal, muitos negros preferiam atentar contra a própria vida. Nesse mesmo tipo de ação de resistência, algumas escravas grávidas buscavam o preparo de ervas com propriedades abortivas. Além disso, podemos salientar que o planejamento de emboscadas para assassinar os feitores e senhores de engenho também integrava as ações contra a escravidão. Segundo a perspectiva de alguns estudiosos, as manifestações culturais dos negros também indicavam outra prática de resistência. A associação dos orixás com os santos católicos, a comida, as lutas, principalmente a capoeira, e as atividades musicais eram outras formas de se preservar alguns dos vínculos e costumes da origem africana. Com o passar do tempo, vários itens da cultura negra se consolidaram na formação cultural do povo brasileiro. Do ponto de vista histórico, os quilombos foram a estratégia de resistência que melhor representou a luta contra a ordem escravocrata. Ao realizarem suas fugas, os negros formaram comunidades no interior das matas conhecidas como quilombos. Nesses espaços, organizavam uma produção agrícola autônoma, independente e formas de organização sociopolítica peculiares. Ao longo de quatro séculos, os quilombos representaram um significativo foco de luta contra a lógica escravocrata. No começo, o quilombo dos Palmares era habituado por poucos escravos. A guerra do açúcar contra os holandeses cega os colonos e a vigilância diminui um pouco. Centenas de escravos fogem do tronco, da chibata e das senzalas e vão para um lugar de muitas palmeiras, o quilombo dos Palmares. Centenas de homens, mulheres e crianças viviam nesse lugar e se esforçavam para um só objetivo, viver em liberdade. Palmares ficava numa zona afastada do litoral, com terra fértil onde predominavam palmeiras e era cercada por alta cerca de pau a pique. Os negros viviam das culturas do milho, mandioca, feijão e bananeiras, possuindo apenas três entradas, cada uma guarnecida por 200 guerreiros. Nesses quilombos, existiam armas e munições, com as quais foi organizada a República dos Palmares, abrigando por quase um século a vontade de liberdade dos negros, sob o comando do rei Ganga Zumba, o deus da guerra. Com sua morte, o seu substituto foi Zumbi, rei dos Palmares. Símbolo de luta e resistência à escravidão, Zumbi foi um herói negro. Nasceu no quilombo em 1655, ainda jovem, foi capturado por soldados e pelo padre Antônio Melo, que o batizou em nome de Francisco e lhe ensinou português e latim. Em 1670, fugiu da paróquia e retornou ao quilombo, onde se tornou líder, organizando a resistência aos ataques militares. Possuidor de grande poder espiritual, resistiu a várias expedições militares e queria liberdade para todos. Em Palmares, a maioria apoiava Zumbi e o rei de Portugal se curva ao rei de Palmares, escreve uma carta elogiando Zumbi e propondo a ele um acordo. Mas nada disso foi concretizado, pois Zumbi só tinha a ideia de lutar até o fim pela sua liberdade e pelos seus companheiros. Um bandeirante conhecido por suas crueldades, chamado Domingos Jorge Velho, por isso apelidado de Diabo Velho, tinha outra ideia, reduzir às cinzas o quilombo dos Palmares. Em troca, queriam um quinto do valor dos negros aprisionados, terras e ainda o perdão por seus crimes. A recompensa em dinheiro e bens inflamava os mercenários, que ficavam cada vez mais incentivados a destruir o quilombo. Depois de inúmeros ataques, o Diabo Velho, com seus nove mil homens, bombardeiam a cerca do quilombo defendido por Zumbi, e eles usavam muitos canhões. Zumbi foi então morto no dia 20 de novembro, data em que hoje se comemora o Dia Nacional da Consciência Negra. Existe um fato que até hoje deixa dúvidas. A história afirma que na batalha final, quando o chefe dos quilombos Zumbi se viu dominado, atirou-se de um despenhadeiro para fugir da batalha, e alguns historiadores atestam que ele mesmo foi preso e morto pelos bandeirantes, mandados pelo Diabo Velho. Então, tem essa divergência na história. Mas o fato importante é que o dia da morte de Zumbi, dia 20 de novembro, hoje é um feriado da Consciência Negra, do Dia Nacional da Consciência Negra. O crescimento do quilombo provocou seu desmembramento no município de Atalaia, a 13 de outubro de 1831, através do decreto do governo geral. Em seguida, foi criada a Vila Nova Imperatriz, elevada à categoria de cidade. E, em 1944, ocorreu a mudança definitiva para a União dos Palmares, homenagem ao quilombo. Todos os anos, entre os dias 25 de janeiro e 2 de fevereiro, a cidade realiza a festa da padroeira Santa Maria Madalena. Em novembro, o Dia da Consciência Negra, com apresentações folclóricas com bandas afro, emboadores e o guerreiro matuto. O Zumbi, mais do que uma parte importante da história, é um grande herói de uma raça, que mesmo sob a ameaça violenta das chibatas, nunca deixou de sonhar e lutar pela liberdade. Mais de três séculos depois, quando o Brasil é o segundo país do mundo em número de negros, Zumbi continua sendo símbolo de luta e denúncia da discriminação racial, em busca de uma sociedade mais justa, fraterna e sem preconceitos. Zumbi é, sem dúvida, o maior símbolo da liberdade, da força negra tentando vencer para conscientizar o mundo de que também são capazes de revolucionar e de mudar a visão racista que os exclui da sociedade. Mesmo com todos esses avanços e resistências, foi somente na metade do século que começaram a ser tomadas medidas efetivas para o fim da escravidão. Vamos falar agora sobre algum desses fatores. Em 1850, foi promulgada a lei Eusébio de Queiroz, que acabou definitivamente com o tráfico negreiro intercontinental. Com isso, caiu a oferta de escravos, já que eles não podiam mais ser trazidos da África para o Brasil. Em 1865, cresciam as pressões internacionais sobre o Brasil, que era a única nação americana que ainda mantinha a escravidão. Alguns anos depois, em 1871, foi promulgada a lei do ventre livre, que estabeleceu a liberdade para os filhos de escravas nascidos depois dessa data. Os senhores de engenho passaram a enfrentar o problema do progressivo envelhecimento da população escrava, que não podia mais ser renovada, afinal agora só eram escravos as pessoas que tinham nascido antes dessa data, e eventualmente eles iam envelhecer de morrer. No ano seguinte, o recenseamento geral do império, que foi o primeiro censo demográfico do Brasil, mostrou que os escravos que um dia foram maioria, agora constituíam apenas 15% do total da população brasileira. O Brasil contou uma população de 9 milhões de pessoas, sendo que 1 milhão e meio eram escravos. No ano de 1880, o declínio da escravidão se acentuou, quando aumentou o número de alforrias, que eram documentos que concediam a liberdade aos negros, ao lado das fugas em massa e das revoltas dos escravos, desorganizando a produção nas fazendas. Em 1885, é assinada a Lei dos Sexagenários pela princesa Isabel, tornando livres os escravos com mais de 60 anos. Dessa data, até 1888, o movimento abolicionista ganhou grande impulso nas áreas cafeiras, nas quais se concentravam quase dois terços da população escrava do Império. Até que, em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel finalmente assina a Lei Áurea. No Brasil, o regime da escravidão vigorou desde os primeiros anos, logo após o descobrimento, até o dia 13 de maio de 88. quando a princesa regente Isabel assinou a Lei Áurea oferecida pelos abolicionistas, libertando os escravos. A escravidão é um capítulo da história do Brasil. Embora ela tenha sido abolida há mais de 100 anos, não pode ser apagada e suas consequências não podem ser ignoradas. Importante lembrar que, depois da Guerra do Paraguai, o problema da escravidão voltou a chamar a atenção da sociedade de forma intermitente, até que, durante a década de 1880, concentrou os debates que resultaram no decreto da Lei Áurea, em 1888. Apesar das inúmeras pressões, o Brasil foi o último país a tornar ilegal uma das obras mais horríveis criadas pelo homem, a escravidão. Desde a independência do Brasil, a Inglaterra vinha exigindo do governo brasileiro ações para acabar com o tráfico. Como resposta, foi aprovada, em 1831, uma lei para inglês ver, que declarava livres os africanos desembarcados em portos brasileiros após aquele ano. Mas essa lei foi muito desrespeitada, milhões de vezes, sendo que nem as elites, nem as autoridades do governo levavam ela a sério, o que ajudou a consolidar a tradição que vigora até hoje no Brasil, segundo a qual a violação da regra é a regra. Ou seja, 50 anos antes da escravidão ser abolida, logo depois da independência, quando já a Inglaterra vinha pressionando o Brasil a abolir a escravidão, eles passaram uma lei que daria liberdade para os escravos, mas ela não foi atendida. Tanto a elite quanto o governo acobertavam esses crimes e os negros continuavam sendo escravizados, por isso foi chamada de uma lei para inglês ver, não era uma lei que foi seguida muito ao pé da letra. Até que 15 anos depois, esgotou-se a paciência dos ingleses. Eles aprovaram a lei Bill Alberding e passaram a reprimir o tráfico internacional de escravos. O Brasil ainda resistiu por alguns anos, mas em 1850, depois de várias ações inglesas contra navios brasileiros, foi aprovada a lei Eusébio de Queiroz, que extinguia o tráfico para o Brasil. A extinção do tráfico tornou o fim da escravidão uma questão de tempo. Os fazendeiros começaram a tentar utilizar o trabalho livre dos imigrantes europeus. Depois de alguns fracassos iniciais, o sistema de colonato se consolidou como uma alternativa segura e eficiente. A abolição da escravatura nas colônias da França e depois dos Estados Unidos jogou por terra o último argumento da aristocracia brasileira escravista em defesa da escravidão. As elites antes alegavam que o fim da escravidão representava o colapso da economia do país. Identificavam assim seus interesses particulares com os da nação. Entretanto, a realidade internacional mostrava o contrário. Nos países em que a escravidão tinha sido extinta, o desenvolvimento só aumentava. O terrorismo das elites aristocráticas não tinha amparo na realidade. As pressões do movimento abolicionista foram o golpe final contra o regime. A escravidão chegou ao fim, mas a elite estava errada e o mundo não acabou. A Inglaterra foi a grande responsável pela abolição da mão de obra escrava no Brasil. A revolução industrial inglesa necessitava de mercados consumidores e os negros, sendo livres, poderiam tornar-se assalariados e, consequentemente, poderiam comprar produtos se tornando consumidores. Após a Guerra do Paraguai em 1870, a sociedade mobilizou-se e assumiu uma posição abolicionista clara e direta. Vários segmentos sociais começaram a se posicionar em defesa da libertação dos escravos. A oligarquia agrária produtora do café no Oeste Paulista, principal responsável pela lavoura, tornou-se defensora do fim da escravidão. Essa classe social tomou consciência de que o trabalho escravo era inoperante, portanto, deveria ser substituído pelo trabalho livre. As pressões contra a escravidão eram defendidas por várias instituições anti-escravistas, internacionais e nacionais, que aumentaram entre os anos de 1870 e 1880. E o Brasil era o único país americano livre que ainda utilizava escravos. Além disso, na monarquia brasileira, a igreja e o Estado estavam associados pelo padroado que instituía o catolicismo como religião oficial do Brasil. E os padres e bispos eram trabalhadores públicos, pagos pelo Estado, que determinava que bispos escolhidos pelo Papa só seriam efetivados no cargo se tivessem aprovação de Dom Pedro II. Logo, a relação entre o Estado e a Igreja começou a se agravar. Em 1864, ano em que a Europa sofria com os conflitos entre maçons e católicos, o Papa decretou a proibição da relação entre clero e maçonaria. Mas como o conflito só estava atingindo a Europa, o decreto do Papa não refletiu muito no Brasil. Porém, em 1872, tornou-se evidente a questão religiosa. Quando os bispos declararam que todas as irmandades de suas dioceses que não excetuassem os seus integrantes maciços seriam interditadas, ou seja, todas as igrejas deveriam excluir os maçons ou seriam interditadas. No entanto, a maçonaria tinha grande importância social para o governo do Império, de Dom Pedro II, que interpôs a sua autoridade e, como consequência, os bispos foram condenados a quatro anos de prisão com trabalho forçado. em 1875, o primeiro-ministro Duque de Caxias entrou com um pedido de anistia para os bispos condenados, que foi concedido pelo imperador. Mas a questão religiosa deixou o governo politicamente destruído e, com isso, grande parte da população ficou a favor da dissociação do Estado e da Igreja, fortalecendo ainda mais o movimento republicano. Além disso, também teve a questão militar, vamos relembrar mais uma vez, conforme foi falado nas duas aulas anteriores, que, após a Guerra do Paraguai, o exército brasileiro se fortaleceu, pois, até então, o seu exército era insignificante se comparado à Guarda Nacional. A partir daí, o setor militar brasileiro se tornou mais organizado e moderno. Contudo, politicamente, o exército não tinha grandes prestígios, o que deixava os oficiais insatisfeitos. O clima tenso entre os militares e civis, conhecidos como fardas e casacas, respectivamente, aumentava cada vez mais. E, assim, começaram a ocorrer alguns incidentes, expandindo as questões militares. A primeira questão ocorreu quando o coronel Madureira declarou-se publicamente através da imprensa sendo contra a reforma militar e considerando que atitudes como estas eram proibidas aos militares. Esse foi repreendido pelo Ministério da Guerra. A segunda questão está relacionada à prisão de Madureira, que recebeu com muita honra na escola de tiro do Campo Grande o cearense Francisco Nascimento, um jangadeiro que impediu o embarque de escravos de Fortaleza para o Sul e veio para o Rio de Janeiro para participar de um comício a favor da ebolição da escravidão. Como Madureira prestigiou a chegada do jangadeiro, o governo imperial sentiu-se ofendido e ordenou a demissão do coronel da escola de tiro, bem como a sua prisão. Esse fato causou a revolta de outros militares que, ao fazerem seus manifestos, também foram presos. A terceira questão partiu de uma inspeção de rotina feita pelo coronel Cunha Matos no Piauí, onde foi descoberto o extravio de fardas e negociações com o salário dos militares. Após descobrir essa corrupção, Cunha pediu o afastamento do oficial responsável e foi acusado de ter agido sem dignidade. Para se defender, Cunha desobedeceu a lei e se manifestou publicamente através da imprensa e por isso foi punido, ficando preso por 48 horas. Com isso, um novo conflito é iniciado. Cunha recebeu o apoio de Marechal Deodoro da Fonseca e não suspendeu a prisão dos militares que estavam sobre seu domínio. Diante de uma situação irreversível e temendo uma revolta militar, o governo imperial suspendeu as penas estabelecidas e libertou os militares presos. A participação dos militares nos combates políticos foi uma fase evidente da queda do império, como a gente tinha falado nas aulas anteriores. Os militares passaram a se opor ferrenhamente contra Dom Pedro II, chegando a repudiar ordens imperiais e a realizar críticas ao governo nos meios de comunicação. Em 1873, foram criados o Partido Republicano e o Partido Republicano Paulista. Aproximando-se dos militares insatisfeitos, os republicanos organizaram o golpe de Estado contra a monarquia e depois começou a República Brasileira. Agora, vamos fazer algumas questões para fixar o que a gente conversou. Primeira questão. A lei Eusébio de Queiroz visava, a partir de 1850, a extinguir o casamento religioso, b implantar o divórcio em substituição ao desquite, c regularizar a prática do aborto, d impedir legalmente a eutanásia ou e extinguir o gráfico negreiro. Essa questão era fácil, hein, gente? Porque nenhuma das outras alternativas falava sobre o que a gente conversou nessa aula. A lei Eusébio de Queiroz de 1850 visou extinguir o tráfico negreiro e foi uma das primeiras medidas realmente tomadas pelo governo brasileiro que culminaram depois na abolição da escravidão. Próxima questão. O Bill Albertine aprovado pelo parlamento inglês em 1845 foi A. Uma lei que abolia a escravidão nas colônias inglesas do Caribe e da África. B. Uma lei que autorizava a marinha inglesa a apresar navios negreiros em qualquer parte do oceano. C. Um tratado pelo qual o governo brasileiro privilegiava a importação de mercadorias britânicas. D. Uma imposição legal de libertação dos recém-nascidos filhos de mães escravas. Ou E. Uma proibição de importação de produtos brasileiros para que não concorressem com o das colônias antilhanas. A lei Bill-Obergin era uma lei aprovada pelo parlamento britânico em 1845 que dava direito à Inglaterra aprisionar navios negreiros que fizessem o transporte ilegal de africanos para as Américas. Então, a alternativa certa é a alternativa B. Autorizava a marinha inglesa a apresar navios negreiros em qualquer parte do oceano. Próxima questão. O descontentamento do exército que culminou na questão militar no final do império pode ser atribuído. Letra A. As pressões exercidas pela igreja junto aos militares para abolir a monarquia. Letra B. A propaganda do militarismo sul-americano na imprensa brasileira. Letra C. As tendências ultrademográficas das forças armadas que desejavam conceder maior participação política aos analfabetos. Letra D. A ambição de iniciar um programa de expansão imperialista na América Latina. Ou letra E. A predominância do poder civil que prestigiava os militares e lhes proibia o debate político pela imprensa. Alternativa correta é a alternativa E. O descontentamento do exército foi porque eles queriam maior reconhecimento e eles queriam ter liberdade para discutir as coisas porque eles eram proibidos de falar com a imprensa. Próxima questão. Nas atas dos debates parlamentares e nos jornais brasileiros da década de 1850 encontram-se muitas referências positivas ou negativas à Inglaterra. Essas últimas em geral devem ser a irritação provocada em setores da sociedade brasileira por pressões exercidas pelo governo inglês para letra A. Diminuir gradativamente a utilização de escravos na agricultura de exportação. Letra B. Dar ao protestantismo o mesmo status de religião oficial que o catolicismo. Letra C. Impedir o julgamento por tribunais brasileiros de um oficial inglês que assassinou um cidadão brasileiro. Letra D. A extinção do tráfico de escravos tendo seus objetivos sido alcançados em 1850 ou letra E. Subordinar a política externa brasileira a interesses ingleses na África e na Ásia. A alternativa certa é a alternativa D. Como a gente conversou, a Inglaterra vinha há muito tempo pressionando o Brasil para abolir a escravidão e extinguir o tráfico dos escravos, sendo que finalmente em 1850 com a lei Eusébio de Queiroz que proibiu o tráfico, os objetivos foram finalmente alcançados. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham entendido esse assunto, que ele é bem importante e ele também complementa as aulas anteriores sobre segundo reinado. Até a próxima!